Já saiu o time Salve, salve galera Eu sou o Bel, tô aqui na Queda Livre Em Doituba, São Paulo Centro Nacional do Paraquedismo Hoje é domingão, a galera toda Empolgada aqui pra saltar E eu vou levar uma doida Lá pra cima, vamos deixá-la Aqui, tirando as fotos E aí? E aí? Preparada? Não, eu tô com muito medo, eu tô tremendo Fica tranquila Quando funciona é maneirado Quando funciona? E se não funciona, o que faz? Olha essa aeronave aí, ó É a cruz da Vini É o céu do avião, beleza Cuidado com a cadeia Essa roda é praixada, né? Descanhar na casa É a cruz da Vini É o céu do avião, ó 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 Em cada dia, nós ramos, nós ramos, nós bota'e Então, ah, 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 ah Chilling like a villain, dying by the cold upon Rocking on that robot fashion, police get up off me Skilling jeans, I'll be sending her five before the conflict Whee! Caralho, chiro! Parque aí! Oh, meu, amei, amei, cara! Vem aqui, não! Bem-vindo a cada livre! Mostra, coloque um pouco! Melhor! E aí? Cheguei viva, gente! Não tem coisa melhor! É muito bom mesmo! Muito fácil, né? Maravilhoso! Parabéns! Parabéns! Curti! Vamos de novo! E a Dali vai agradecer a presença! Primeiro de muitos! Valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?